Gente, a gente não para de comer chocolate, eu comi um quilo de chocolate, eu não sei mais o que eu faço, é sério? Juro, eu almocei o chocolate praticamente Estamos em casa, pense em alguém que tá cansada, o que mais Lucas que falou? Capenga, morta, capenga Fale por você meu amigo, deixa eu te falar A gente chegou, já fiz as duas, eu dormi Agora eu vim pra cá, a gente veio jantar Ficou dois episódios, hoje eu tô salada assado O Guilherme ficou até repapetado Aqui nesse camarim que não para nunca, né Verinha? Verdade Verinha tá toda maravilhosa, ela cada dia faz um cabelo novo, entendeu? Dani, dá um oi Dani Gente, hoje a gente vai ter, olha Ana Clara, eu amo Ana Clara, vai ser Mara Andressa Suíta Aí depois tem Manu Gavassi Gabriela Prioli Quem mais? Juliette Carol Trentini, gente Vai ser tudo hoje o Salada Saco Agora a gente vai passar os roteiros de amanhã, é isso? Exatamente E também, sim E saiu o episódio, né? Ah, é? O que? O episódio zero Você não colocou aqui? Não, o iiii E aí O episódio zero